Não, tá tudo errado aí, essa batida aí tá errada. Ó, tem um xe-lego-lego, entendeu? Ainda tem uma pesadinha, tem um cachuco, vem no meio, entendeu? Que é o riscado da palheta, da ponta palheta, das duas cordas, né? A primeira e a segunda, tu dá um tapinha na terceira, pegando, escorregando pro lado da quarta, entendeu? Isso aí ninguém te ensina, cara. Isso aí tu pode ir em Marte, em Saturno, tu não aprende nada. É mais ou menos assim, ó. Tu viu, ó? Viu no meio? Eu mesmo que tu tá tocando percussão no meio do cavaco, ó. Aí, se tu tiver tocando assim, tu repara a mão do cara tocando pandeiro, e o tamborim, entendeu? Aí tu te inspira melhor. Ali tu tem uma batidinha que eles fazem ali, parecida, aí tu pega aquela batida ali e joga pro cavaco, entendeu? É mais ou menos isso aí, ó. Até engasguei, é mais ou menos assim. Tego tico tico lego, tego tico 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 tico